canal manulo games diversão e informação para você fala aí mano lá do youtube beleza sejam bem vindos ao canal manulo games eu com vocês aqui eu adiço mais uma vez certo pessoal seguinte esse vídeo foi feito em pedidos então quero agradecer o pessoal do youtube do facebook e do twitter né pelo apoio aos nossos vídeos aí pessoal aproveita curte compartilha espalha notícia boa no mundo gamer e se você não está inscrito se inscreve no canal para dar aquela força maroto para gente beleza pessoal vamos trabalhar é só então seguinte olha só tô aqui ó nintendo e beleza é cabo vídeo componente mais tv led 32 polegadas certo então seguinte ó é pessoal tem um pessoal novo aí que está comprando nintendo e esse pessoal tem algumas dúvidas e pedido para a gente fazer esses vídeos aí no canal beleza para para sanar algumas dúvidas certo eu já fiz um vídeo sobre o cabo avr ca beleza esse cabo é sobre o cabo esse vídeo é sobre o cabo vídeo componente certo e eu tô usando um cabo com a ponta dourada banhada a ouro mas tanto faz pode usar um cabo vídeo componente como beleza então vamos lá né deixa eu vim para cá é como é que aqui vou dar um existir daí eu venho para cá como é que é a bagaça aqui né e beleza pessoal então é o seguinte ó quando você usa o cabo avr ca o nintendo e já sabe já faz as configurações automáticas pro cabo vídeo componente também certo só que eu vou ensinar uma setinha aqui para você fazer ó vai fazer assim ó você vai ali ó na opções tá de opções do nintendo e você vai em configurações tranquilo ó presta atenção aí tá vendo aqui é tá vendo aqui screen é tela você vem aqui na screen que é tela pega aqui ó widescreen deixa 16 para 9 porque o cabo vídeo componente dá isso daí beleza deixa ali confirma resolução da tv ó 480p 480p 480i é pouco cabo avr ca comum então você vem deixa 480p e confirma pessoal geralmente isso é automático né mas é sempre bom vir aqui né aí você volta aqui a bec e bec bec vou voltar pessoal as cores do cabo vídeo componente componente você vai ver que é bem diferente do cabo avr ca elas mudam um pouquinho fica mais bonita sabe fica bem mais bonita e esse carro que eu tenho aqui ele ele é com a ponta é banhada ouro fica mais bonita é andar certo palhaçada é ó beleza então é cadê aí eu venho aqui eu venho aqui certo cara o cabo vídeo componente o vídeo componente é o seguinte então vamos lá os termos técnicos né você vai ter 480p você vai ter 576p porque se for europeu né 720p e 1080i beleza ó então eu vou pegar joguinho do que é bem bonitinho tá aí é o seguinte pessoal o tem jogo tá que ele fica se rilhado ele fica embaçado mas com cabo vídeo componente ele quase não dá esse problema certo é pra tem um pouquinho quase nenhum jogo dá isso daí algum só seria foi programado em baixa resolução no nintendo i tá porque tem isso também né ó presta atenção é que pelo youtube não dá para mostrar muito mas olha a qualidade que tá esse jogo aí pessoal tá muito lindo esse jogo aí ó as cores estão bem bem legal assim bem nítido o contraste tá legal o brilho tá legal entendeu eu até mandei apagar a luz aqui para ficar dá mais ênfase a tela né ó então pessoal é o vídeo componente é bom você usar uma tv de tubo que tenha progressivo scan ou então numa tv de um LED de 30 polegadas para cima não é você já vai ficar maravilhado então olha só e é joguinho aqui E aí o seguinte ó pessoal não é gameplay tá é só para mostrar aí a ideia então quando você tem um cabelo vídeo componente se você puder ele comprar ele com a ponta banhada ouro compra é um sem reais mas cara vale a pena o investimento certo se você não puder compra da ponta branca mesmo que tá valendo ó então ó como é que aqui ó ó vamos para cá beleza pessoal o que é muito legal eu recomendo todo mundo jogar esse joguinho aí ó ele é um joguinho aqui opa onde é que eu vou aqui ó rapaz é para cá é porque ele diverte a criançada e diverte o adulto aí você dá muita risada dá para jogar com quatro pessoas entendeu aí ó então é o que é bem ele é legalzinho peço daí ó tá E eu e ele usa muitas cores na tela tá ele usa muita cor e aí quando você tem um cabo vídeo componente você percebe a importância que é esse cabo aí Tranquilo? Beleza, beleza Beleza Certo, então Pessoal, é... O pessoal que comprou o Nintendo Wii agora Estava com essa dúvida Então é isso que a gente está fazendo A gente está fazendo um vídeo para explicar A importância do cabo RCA Do cabo vídeo componente Do cabo HDMI, beleza, pessoal Tranquilo? Então é isso Para finalizar o vídeo Já que não é gameplay Já que escureceu tudo aqui, certo? Não era para escurecer tanto, mas tudo bem Pessoal, então é assim O cabo vídeo componente Se você puder comprar com a ponta de ouro Compre, certo? Se não puder, compra com a ponta branca Mesa e compra o original Se não puder, compra um paralelo de boa qualidade Beleza? Cabo vídeo componente Ele vai te dar 480p de resolução Progressive scan Mais vivacidade das cores Contraste Que brilho, certo? No som ele não muda Porque é o mesmo Analógico, né? Mas você pode extrair dele Então até 720p e 1080i Certo? Então é um cabo que ele é mais caro Mas ele vale a pena, pessoal Então se eu fosse você Que comprou o Nintendo Wii E perguntou para a gente no canal Qual cabo deve usar Ó, aproveita o teu cabo lá O normal RCA um pouquinho Depois eu te recomendo Que você compre um cabo bom Vídeo componente Beleza? Essa é a nossa dica Certo? Beleza, pessoal? Vocês só tem a ganhar Pode ligar em TV de tubo Com progressivo scan Beleza? Se puder ter uma TV dessa é boa E pode ligar em qualquer TV de LED Que tenha entrada vídeo componente Eu acho que quase todas tem, né? Beleza? Dá para ligar em projetor Tranquilo? Então é só vantagem, pessoal Vale a pena mudar de cabo Beleza? Esse vídeo foi feito a pedidos E eu quero agradecer O pessoal do YouTube Do Faceback É da Torreter Pelo apoio aos nossos vídeos, pessoal Quero te pedir também Ó, se você não está inscrito No canal aí, pessoal Poxa, dá essa força para a gente A gente precisa mesmo É sério A gente precisa O Mundo Gamer agradece Curte, compartilhe A notícia é boa Espalha Beleza, pessoal? Agora eu vou jogar Eu vou ficando por aqui Fique com Deus Um abraço É nóis, mano amada Uhul Canal Manulo Games Diversão e informação Pra você Tchau 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 Tchau